Olá pessoal, tudo bem? Alex Vargas aqui. No vídeo de hoje eu vou falar pra você sobre por que algumas pessoas conseguem vender um produto digital e outras não conseguem. Eu vou te falar hoje sobre cinco coisas, sobre cinco pontos que são motivos que algumas pessoas não conseguem fazer vendas e vou te falar também as técnicas, é claro, pra você melhorar caso você esteja cometendo algum desses cinco erros aí, tá certo? Bom, antes de continuar, quero te convidar a dar um passo além se você quiser conhecer o meu e-book que é o Guia Completo pra Criar o Seu Próprio Negócio Online, são mais de 100 páginas de puro conteúdo. Só clicar em algum lugar aqui do vídeo, em cima, embaixo, ou no próprio vídeo pra fazer o download do seu. É de graça é só clicar e pegar o seu, Guia Completo pra Criar o Seu Próprio Negócio Online, são mais de 100 páginas de puro conteúdo. Se quiser dar um passo além, tem meu treinamento que é o Fórmula Negócio Online, lá eu ensino em mais de 200 aulas, na verdade são bem mais de 200 aulas que a gente colocou uns bônus novos lá, e como é que você cria o seu negócio online a partir do zero, passo a passo mesmo, são mais de 200 aulas, tá certo? Bom, vamos falar agora então sobre os 5 erros que a maioria das pessoas cometem, é o motivo de elas não conseguirem vender bem um produto digital seja elas produtoras ou afiliados e algumas técnicas pra você melhorar isso daí. Primeiro ponto que você tem que ficar ligado em um dos motivos de não conseguir vender bem, é a quantidade de pessoas que viram a oferta daquilo que você quer vender. E aqui eu tenho várias histórias pra contar mas uma que me chamou atenção foi de uma pessoa que estava conversando e ele me disse que eu não estava conseguindo fazer vendas, né, daquilo que ele estava vendendo. E aí a primeira coisa que eu perguntei foi exatamente isso, né, é claro quantas pessoas estão vendas que estão entrando na sua página por dia, né. E ele me disse que estão entrando 16 pessoas por dia só que com essa quantidade aí de tráfego, de pessoas por dia não vai vender mesmo, sabe. Hoje eu não tenho o meu falar pra você aqui um número claro e exato de quantas pessoas tem que ver uma oferta de vendas e quando elas vão comprar porque depende do produto, do nicho, da pessoa, do tráfego depende de um monte de coisa, né. Mas pra mim, o que eu levo como média hoje, tudo que eu faço, os meus produtos produtos que eu divulgo como afiliado. Eu faço uma média de 0.3% de conversão nossa Alex, é muito baixo. É, é baixo mas essa é a média que eu levo pra mim então mais ou menos aí umas 400, 500 pessoas pra fazer uma venda. Então 400 pessoas vão ver aquela sua oferta, aquilo que você está oferecendo, pra você conseguir fazer uma venda. Legal? achou muito, achou pouco, não sei, mas mais ou menos é isso aí. É claro que tem várias e várias considerações a ver, a falar sobre isso, né. Ah, é um é um lançamento, a conversão tende a ser maior, né. O tráfego que você está gerando é um tráfego mega qualificado a conversão tende a ser maior tá. Tem urgência, algum tipo de escassez, algum bônus, alguma promoção a conversão tende a ser maior. É um tráfego que não é um tráfego qualificado, é você comprou um banner aí, algum desses sites malucos aí que é cheio de tráfego, o pessoal clica só pra pra poder fechar. A conversão vai ser bem menor, né. Então isso depende de vários fatores, mas assim, uma média que eu levo pra mim de tráfego legal, tráfego do Facebook, né. É 400 pessoas, 400 pessoas pra conseguir fazer uma venda, eu acho que isso daí é muito bom. Então o que você tem que pensar é bem simples, né. Você pensa se você vende alguma coisa de 200 reais aquilo que você ganha é 200 reais, você consegue com 100 reais levar 400 pessoas pra ver aquela oferta? Se sim, tá ótimo. Trabalha esse tráfego aí, seja tráfego pago, o que for, e coloca essas pessoas lá pra ver a oferta. Então esse é o primeiro ponto, né. Tem que ter pessoas vendo a oferta. Isso assim, eu coloquei como primeiro porque, nossa, eu recebo de reclamação e quando eu vou ver é o tráfego. O problema é as pessoas, não tem pessoas vendo aquilo, aquela pessoa tá querendo vender, beleza? Segundo ponto, segundo erro que muita gente comete é justamente na oferta. Eu falei no início que, ah, tem que ter gente pra olhar aquela oferta. Legal, isso é o ponto principal, se não tiver pessoas não vai vender, não adianta, né. Agora, o segundo ponto é a oferta, aquilo que você oferece, aquilo que você fala no vídeo de vendas, aquilo que você fala, que você escreve lá no texto de vendas, ou da forma que você vende seu produto. Então, a oferta em si tem que ser boa também pra você aproveitar essas pessoas que estão vindo ali, né. Então, o que você tem que fazer é usar o modelo de oferta irresistível. Isso é um modelo de oferta que já é bastante tempo já que a gente usa, e não vai ter como eu explicar assim totalmente aqui, porque daria mais de um vídeo só pra lá sobre isso. Mas faz assim, acessa um dos meus sites, pode ser o FormulaNegocioOnline.com, coloca seu e-mail lá, e depois vai aparecer um vídeo de vendas meu. Aquele meu vídeo de vendas ali, se você assistir, aquele vídeo é um vídeo que usa o modelo de oferta irresistível. Então, basicamente, né, o que que eu faço nesses vídeos? Só dando um resumo aqui rápido, não vou poder falar sobre todos os pontos, porque é muita coisa, mas basicamente como é que você constrói, né, um vídeo de vendas, ou uma página em texto, ou um webinário, ou o que for, né, mesmo pra oferecer alguma coisa como afiliado, como é que você faz uma copy que ela seja irresistível. Copy, que a gente costuma falar, não sei se você tá por dentro ou não, é o seu texto de vendas, ou o seu vídeo de vendas, aquilo que você fala pra vender alguma coisa, né. Então, basicamente, o que eu faço pra construir uma oferta irresistível é, nos meus vídeos, ou nos meus textos, né. Primeira coisa, eu me apresento como uma autoridade, eu falo quem eu sou, eu mostro os meus resultados, então isso são provas, eu dou provas que eu realmente tenho condições de falar sobre aquele assunto, então no meu caso, quando eu falo sobre marketing digital, eu mostro os resultados que eu venho tendo nos últimos meses, né, então eu dou, eu falo que eu sou uma autoridade, que eu realmente entendo do assunto, e dou prova daquilo ali. Depois eu conto a minha história de superação, de até o momento ruim, até o momento muito bom, isso é muito bom pra engajar com o seu público, né, isso é bem importante. Eu falo sobre o meu produto, que eu criei então como solução maior pros problemas daquela pessoa que tá ali me assistindo. Eu mostro pessoas que tiveram sucesso com os meus produtos, então mostrar depoimentos de pessoas dentro da minha oferta. Depois disso, ou seja, né, provas de outras pessoas, no início eu mostrei provas minhas, que eu tenho resultado, depois eu mostro provas de outras pessoas. Eu falo dos benefícios do meu produto, eu falo sobre as garantias que eu entrego, ou seja, você pode comprar e você tem 30 dias que você recebe seu dinheiro de volta. Eu falo sobre os bônus que ele vai ter se ele comprar naquele momento ali, então eu entrego vários bônus se ele clicar naquele momento e comprar. Eu falo sobre a escassez, que é justamente isso, se ele vai ganhar aqueles bônus se ele comprar naquele momento, né, que é a escassez e urgência. Isso é basicamente um modelo de oferta irresistível, se apresentar com autoridade, dar provas, contar a história de superação até o sucesso, falar sobre o produto como solução maior, mostrar pessoas que tiveram resultado com o produto, falar os benefícios do produto, mostrar garantias, mostrar bônus, gerar escassez e urgência pra compra. Basicamente assim você constrói uma oferta irresistível. Então tem que ter pessoas chegando, mas a sua oferta tem que ser irresistível, tá certo? Um terceiro ponto é o seu produto, ele realmente é bom, né, porque se ele não for bom, as pessoas começam a falar e ninguém compra, né. Uma coisa que acontece muito, as pessoas encontram o seu produto, aquilo que você tá vendendo, e elas vão pesquisar se aquilo é bom ou não. Se elas encontram outras pessoas falando mal, então de repente você não tá vendo por causa disso, né, então tem que ver se o seu produto é bom, a gente às vezes acha que por ser o produto, você, ah, meu produto ele é muito bom, ele é melhor que tudo, mas você tem que olhar com os olhos analíticos mesmo, né, os olhos de um cliente e ver se aquilo que você tá entregando realmente vai mover ele de uma posição até outra, né. O produto digital que a gente fala muito aqui, é o princípio dele é mover uma pessoa de um estado atual pra um estado transformado, pra ver se aquele seu produto ele realmente tá fazendo, tá cumprindo isso daí. Uma coisa de você testar pra ver se realmente ele é bom, é a primeira coisa, é claro, né, feedbacks de clientes que você já teve, e aí se você não teve cliente ainda, você pode dar uma cópia do seu produto pra algumas pessoas avaliarem e te dar uma opinião verdadeira se ele é bom ou não, né. Um quarto ponto, e eu considero isso hoje um dos pontos mais importantes na hora de você fazer uma venda, uma venda com uma taxa de conversão maior, é entregar valor primeiro. É obrigatório? Não, não é. Mas você vai vender muito mais se você fizer isso daí. Se o seu produto é de ticket baixo, o que seria um produto de ticket baixo? Menos de 100 reais. Não é tão necessário, né, fazer essa entrega de muito valor primeiro de graça antes de vender, né. Se for preço baixo, você consegue fazer uma venda mais na urgência, com uma boa oferta irresistível, as pessoas compram, mas se ele for um pouquinho mais que isso, já começa a você ter que ter um relacionamento com o seu cliente e esse relacionamento se faz através da entrega de valor. Bom, o que que você... Como é que é isso daí, né? Como é que você faz essa entrega de valor? Basicamente, através de conteúdo de valor que você entrega pra sua audiência pra que eles passem a gostar mais de você. A gente sabe que quanto mais uma pessoa vê aquilo, mais ela tem contato com alguma coisa, mais ela tende a gostar daquela coisa. Então, se você começa a se relacionar com as pessoas, elas tendem a gostar mais de você, a confiar mais em você e acabam comprando mais de você. Temos modelos de negócio, e eu sigo vários americanos, né, e isso é um modelo de negócio, não deixa de ser, mas... Que é o quê? Eles enviam e-mail pra lista só de vendas, o tempo inteiro vendendo, o tempo inteiro vendendo. Isso tá errado? É um modelo de negócio, você pode fazer assim, só que acontece com isso daí. A conversão, lembra que a gente falou no início, 400 pessoas pra ver e uma venda? Isso diminui muito quando isso acontece. Por quê? Quando você começa a mandar só vendas pra pessoa, só venda, só venda, só venda, as pessoas daqui a pouco elas te ignoram, elas se defendem, elas te bloqueiam, elas não deixam mais brecha pra você entrar e se comunicar com elas, elas começam a te ignorar. Agora, quando você passa a entregar valor pra elas de graça, sem pedir nada em troca, elas ficam ali, ah, bacana, me entregou mais um negócio, me entregou mais uma coisa. quando você for vender alguma coisa, elas vão estar muito mais receptivas a aceitar aquilo que você tá entregando. Bom, agora alguém ia me perguntar, tá, mas como é que é essa divisão? Quanto que eu entrego de valor, de conteúdo pra fazer uma venda? Isso não tem um número exato, né? Eu acho assim que em torno aí de 5, 7 vezes que você se comunica com a sua audiência, você pode fazer uma oferta pra eles. Então, você comunica 5, 7 vezes com o valor, com o conteúdo, e depois faz uma oferta. Agora, claro, nessa estratégia de entregar valor primeiro, você tem que ficar atento pra alguns detalhes. O seu cliente, você tem que, tem que entregar valor pra ele, valor de graça, que seria esse conteúdo, né? Dicas sobre aquele nicho que você trabalha. Só que ele tem que saber que você vende alguma coisa, porque se não depois, quando você for vender, ele vai dizer, opa, não, pera aí, você pegadinha do malandro, você me entregou um monte de coisa de graça aqui, agora você tá me cobrando pra esse negócio aí, como é que é? Não, tem que deixar claro que você vende alguma coisa, então, o que que eu faço assim, né, no meu caso? Em todas as peças de valor que eu entrego pra minha audiência, você pode fazer pequenas recomendações, então vai ser quase uma venda mais de leve, você pode usar o conceito, né, que eu gosto de falar que é frases chaves, eu vou explicar daqui a pouco, e uma outra coisa é sempre pedir pra eles darem um passo a mais, pedir uma ação, né, naquele conteúdo que você entrega. Então, basicamente, o que que é isso daí? Fazer pequenas recomendações, é aquilo que eu fiz no início do vídeo, eu falei, ó, se você quiser, né, tem meu treinamento, que eu formar negócio online, clica aqui e conhece, mas, eu vou entregar, foi rapidinho, foi 15 segundos, eu falei, o resto do vídeo todo, os outros 15 minutos, são conteúdo pra você, então, eu fiz uma pequena recomendaçãozinha, ali, bem de leve, depois eu segui com o conteúdo, isso é o conceito de fazer pequenas recomendações, durante, né, os seus conteúdos, lembra, o foco de entregar valor primeiro, é entregar valor, é entregar conteúdo de graça, então, pequenas recomendações, é pra deixar claro pra sua audiência, que você vende alguma coisa, tá legal? O segundo conceito que eu falei, é usar o conceito de chá, de frases chaves, o que que é isso? Durante os seus conteúdos, você pode introduzir um assunto, no meu caso aqui, eu falei antes ali, de oferta irresistível, né, eu não falei, mas eu poderia ter falado assim, então, oferta irresistível, é um ponto importante, pra você fazer vendas, os seus produtos, só que aqui nesse vídeo, não vai dar tempo de eu falar sobre isso, eu falo muito mais sobre isso, no meu produto, formanegociononline.com, se você quiser, clica lá e conhece, vamos seguir o conteúdo, esse aí é o conteúdo, isso são frases chaves, no meio dos seus conteúdos, você falar, que no seu produto, tem o conteúdo mais avançado, sobre aquele, aquela coisinha, que você falou ali no meio, entende? É realmente fazer um seeding, plantar uma sementinha, que no seu produto, tem algo muito maior, mas são pequenas sementes. E a terceira dica que eu dei aqui, é fazer chamadas pra ação, fazer o seu cliente dar um passo a mais, foi o que eu fiz nesse vídeo também, eu falei, se quiser meu ebook, ele é de graça, é mais uma peça de valor, mas é um passo a mais, que quem está me assistindo, que vai ter que dar, vai ser clicar no link, pra ir lá e pegar. No final aqui do vídeo, eu vou pedir, clica no botão gostei, se você gostou, isso é pedir um passo a mais, é sempre pedir alguma coisa, pra sua audiência, pra treinar ela, que você realmente quer, você tem, que você tem um negócio, que você trabalha com isso aí, você entrega valor, mas tem que mostrar que você tem um negócio, tá certo? O quinto ponto, e eu sei que muita gente vai dizer assim, opa, não, isso não é por isso, isso é outra coisa, não, mas é assim, é o preço, você tem que cuidar muito com o preço do seu produto, e nem sempre o preço alto é um problema, e nem sempre o preço baixo é um problema, você tem que ver o preço certo, por que eu falo isso? Preço muito alto, pode ser um problema, talvez o seu produto, ele não, o público que compra aquilo ali, não vai pagar um preço muito alto por aquilo ali, por exemplo, se você vende um ebook de como cuidar de orquídeas, você entende que esse nicho não é uma dor que está ali esfaqueando aquela pessoa, não é que nem se fosse a, não sei, uma doença, a gente tem aí vários produtos desse nicho que é diabetes, diabetes é uma dor muito forte, as pessoas pagam muito dinheiro para isso, para conseguir uma solução para isso, já um ebook de como cuidar de orquídeas, você não pode cobrar dois mil reais por isso daí, as pessoas dificilmente vão pagar, é um preço muito alto para pagar por aquilo ali, não que isso seja um assunto ruim, ou que não tenha valor, mas é que a percepção de valor é menor, tem que cuidar, preço muito alto, tem que se adequar, e preço muito baixo também não, se você for vender um ebook, mesmo exemplo aqui, como cuidar de orquídeas e cobrar R$9,90, a pessoa vai lá e vai dizer, opa, isso é muito barato, deve ser muito ruim, também não vai cobrar. Então os dois lados tem que ser balanceados, eu já vi vários casos, de pessoas que vendiam ebook por R$19,90, e legal e tal, daqui a pouco aumentaram para R$59,90, venderam muito mais do que vendiam antes, sabe, então isso é bem comum de acontecer, essa estratégia de trabalhar o preço, então o preço alto, muito alto pode ser um problema, porque a sua audiência pode não ver valor suficiente, então não pagar, e o preço muito baixo, a mesma coisa, muito baixo significa ruim, ele não paga porque acha que é ruim, tem que saber entender, olhar o mercado, o que está funcionando, o que a competição está fazendo, e ter uma média de preço aí, e testar também, o preço é bem importante, caso você for um produtor digital, onde é você que escolhe o preço. Bom, esses foram os cinco pontos então, tráfego, quantidade de pessoas que vêm, a sua oferta, oferta irresistível, o seu produto ele é bom, você tem que entregar valor primeiro, se relacionar com a sua audiência, e cuidar da questão do preço, legal? Bom, de novo, se você quiser dar um passo além, tem meu ebook, que é o guia completo para criar o seu próprio negócio online, mais de 100 páginas de puro conteúdo, é só clicar aqui embaixo do vídeo, e fazer o download do seu, é de graça. Se gostou do vídeo, clica no botão gostei, se inscreve no canal, se você ainda não é inscrito no canal, tem um sininho, um desenho de um sininho bem embaixo, da opção de se inscrever, clica nele para você não perder mais nenhum vídeo. Se gostou mesmo, compartilhe esse vídeo aí com os seus amigos, eu tenho certeza que pode ajudar muita gente, é claro, deixa o seu comentário aqui embaixo, isso a gente pode conversar, vai ter um papo bem legal aqui nos comentários, como você vê, eu sempre respondo, tá bom? Abração, fica com Deus, tchau!